Então, galera, hoje o Minecraft ficou louco da cabeça, não foi, K.R.? O Minecraft tá doidão mesmo, ele tá teleportando todo mundo. O K.R. tá trolando eu, tá trolando a árvore, todos os animais, meu Deus. É verdade, galera. Hoje, a cada minuto, nós trocamos de lugar com um mob diferente, não é, K.R.? Exatamente, K.R. pode acontecer com qualquer mob. Com zumbi, com peixe, com uma lula. Imagina, ser teleportado pro meio do mar. É muito difícil. E o nosso desafio, K.R., vai ser pegar um diamante. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Vai ser difícil, porque na hora que a gente estiver perto do diamante, a gente tem que pegar rápido. Assim, eu não tô vendo aonde tá o contador aqui. Tem algum contador? Não, não tem nenhum contador. Quando bater um minuto, ele teleporta e a gente vai saber. Então, já era, galera. Vai ser fera o desafio. Nós vamos enfrentar, mas você tem que deixar o like aí pra ajudar a gente, né? Inclusive, já fui teletransportado. Não dá pra ver qual o mob, né, K.R.? Não dá. É que a gente troca de lugar. Deveria dar pra ver, né? Tipo, aparecer na terra. Deveria, pelo menos, falar qual o mob que tá trocando, né? É, exatamente. Porque assim fica um pouco difícil a gente saber. Mas eu não sei onde a gente tá. Vamos ver aqui a coordenada, ó. A coordenada é 30, 170. Vamos ver pra onde a gente vai ser teletransportado agora. 30, 160? 170. 170, tá. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O bom é que a gente pode, dessa vez, K, você pode fazer o que você mais gosta de fazer. O quê? Sair por aí, pelo mundo, perdidão, porque o jogo teleporta a gente pelo mesmo modo. Ah, é verdade. Agora eu não tenho que dar satisfação para o K.R. e pra onde eu vou. Ele pode sair por aí. Isso é bom. É, porque nas outras vezes eu saio explorando aí, o K.R. fica pra trás e ele fica... Ah, não. O K.R. já sumiu de novo. É sempre isso. Ah, é porque é assim mesmo. É isso mesmo. Ai, meu Deus, é minha craft inteira. Ah, eu já sumi. Não, não, não. Ah, eu vou perder minha craft inteira. Eu vou perder minha craft inteira. Caramba, velho. Acho que não vai ser agora não. Tira, 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 tira. Acho que não vai ser agora não, hein. Vai ser em 3, 2, 1... Nossa, quase, mano. Vai fora. Ah, isso vai fora, meu. Caramba, mas fomos teletransportados. Eu já vou colocar aqui... Guilho, foi junto, foi junto. ... alguns minutinhos só e já vou fazer minha carreta. Alguns não, é um só. Não, já tem alguns segundinhos para falar a verdade. Agora sim. Já achei ferro aqui, mano. Achei ferro. Ferro? Nossa, eu vou tentar pegar o mais rápido possível aqui. É... Vai pegando... Ah, você não tem pedra, né? Tenho, cara. Bem de fazer minha picareta de pedra. Então vai pegando pedra, vai pegando pedra. Pra gente fazer uma fornalha. Vou pegar, vou pegar. Porque vai ter que ser, tipo, contadinho, né, mano? É, tem que ser muito rápido. A gente vai, faz o negócio e tira. Vai, faz o negócio e tira. Vou pegar esse aqui, que eu não sei quantos tem ali. E aqui deve ter... Ah, não tem muito. Eita, cara, eu acho que já deve estar quase, hein? Acho que já deve estar quase. Ah, é, é, é. Fica aqui na aguinha. Vai, vai, pega, pega, pega. Eu acho que eu não vou conseguir pegar esses ferros aqui, não. Aí, aí. Você consegue. Aí, aí, aí. Eu caí, agora não dá mesmo, não. A gente tem que pegar comida também, Kess. Tem que pegar comida. Eu já estou com muita fome aqui, velho. Falar isso. Nossa, eu já perdi dois barris de coisa aqui de comida. Eu já perdi uma e meia, uma e meia. Eu vou pegar minha corpita de tempo pra eu não perder. Vamos ver se eu consigo. Não consegui. Ih, teleportou. Eu sabia que eu não ia conseguir. Vem aí, vem aí, vem. Ah, é? 50, 135. Ah, não mudou muito. Ah, é? Não teleporta pra muito longe, não. Isso é bom. É porquinho. Você vai ter que virar comida mesmo. Não tem jeito. Olha, galinhas. Galinhas? Sim, galinhas. Beleza. Galináceas, como você gosta de falar. Galináceas. Galináceas. Isso não existe, não, tá, Kair? Você gosta de falar galináceas. É, eu sei disso. Ó, eu não estou conseguindo achar uma coisa decente aqui, não. É, mas eu vou criar a minha própria coisa decente. Que é essa coisa decente. Por que que é essa própria coisa decente? Essa coisa decente se chama caverna. Ah, ok. Isso vai ser muito útil, a sua própria caverna. É, a minha própria caverna, pra gente já fazer um negócio aqui. Eu já peguei oito ferros, Kair. A gente agora só precisa fazer o seguinte. É, a gente só precisa fazer o seguinte. Ah, achar diamante. Não, achar não. A gente tem que queimar isso aqui. Então, ó, pega madeira aí. Pega bastante madeira, que a gente já bota pra assar. Eu estou pegando bastante fornalho aqui. Pra dar tempo da gente ir no próximo teleporte, a gente já conseguir fazer uma picareta, entendeu? Beleza. Vou fazer o seguinte, vou botar o cronômetro no prazo do teleporte. Aí começou. Eita, 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 eita. Fala rápido, rápido, rápido. Beleza, já comecei o cronômetro. Eu acho que a gente foi teleportado pro lugar de um porquê, porque tem outro porquê aqui. É, eu acho que foi mesmo. Beleza, então. Ó, já coloquei o cronômetro. Beleza, quantos segundos já tem? Já tem dez. Mas eu consegui, eu coloquei um pouquinho atrasão. Deve ter uns quinze, então. Eita, então não vai dar tempo, né? Vai dar tempo só no outro. Já passou vinte. Nossa, tá de brincadeira. É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Vou fazer só uma carne aqui. Eu acho que a carne dá tempo. Ih, eu esqueci de pegar pedra. Tô com pouca pedra. A carne dá tempo, a carne dá tempo. Tem pedra aqui nesse negócio aqui? Ó, quando chegar você me atualiza aí, velho. Tá bom, já bateu trinta. Tá, uma carne dá tempo. Dá tempo de eu pegar as coisas aqui de volta também. Isso, boa. Vou pegar aqui, cana de açúcar, porque é o que tem. Quanto, 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 quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco, beleza. Dá tempo de fazer uma carne pra você também, então. Ah, boa. Daqui a pouco eu não consegui mais andar, não. Ó, quando chegar cinquenta aí você me avisa. Quarenta e quatro, quarenta e cinco. Já tá nos cinquenta, então. Ai, ai, ai. Pera aí. É porque eu fui fazer a carne e a carne acabou de não assar. Cinquenta e três. Não, 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 não. Vai, vai, vai trocar, vai trocar. Ai, 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 ai. Ah, não, eu não consegui pegar a fornalha. Ai, minha carne. Então, teleportou a gente pro... Ué. Ih. Pro uma caverna. Caralho, você fez isso aqui? Cara, a gente tá no mesmo lugar, basicamente, então. É sério? Seríssimo. Ah, que bom. Não, que mais ou menos, né? Que bicho será que tinha aqui? É, vai ser ruim. Eu acho que... Vai ser ruim. Acho que deve ter nascido... Quando a gente descer. Acho que deve ter nascido um zumbi, sei lá, alguma coisa aqui e aí... Hum, entendi. Não, mas então, pra descer a gente tem que ser super rápido, entendeu? A gente tem que achar uma... Pra descer. Ah, mas sabe o que pode acontecer? O quê? A gente descer, ser trocado por algum bicho e depois ser trocado de novo. É, faz sentido, porque eu acho que ele... Eu acho que ele teleporta pro bicho mais próximo, né? Então, deve ser muito longe, ó. É, parece que não vai muito longe. Ai, eu pensei que eu fui teleportado, mas na real... 42 já. Beleza, eu tô pegando ferramentas aqui. Ferramentas não, pedra, né? Ai, meu Deus, eu só vou esperar aqui a carnezinha aqui e já vou tirar aqui. Ih, 50, Kess. Vou pegar aqui carvão. Ai, quebra, 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 quebra. Tô pegando bastante carvão, Kess. 55, Kess. Vai trocar. Vai trocar. Aê, voltou. Ó, ó. Ah, mamãe do porquinho, velho. Agora a gente é mãe do porquinho. Poxa, vamos ter cuidado do porquinho agora. É, mãe de porquinho. Vamos lá, cara, é rápido. Tem que fazer isso aqui, ó. Cadê? Me arruma a carne aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas então, tem que botar pra assar aqui, ó. Entendeu? Ah, botei aqui uma aqui. Botei aqui. Ai, não, não coloca isso aqui, não. Não. É porque a gente tem que fazer ferro também. Vê aí, hein, vê aí. Então, pera aí, que eu vou colocar isso aqui que eu gosto disso aqui, ó. Tá, beleza. Coloca essa carne aí, coloca a carne aí. Tá aí, tá aí, ó. Aí tem uma carne ali já. Já passou 30 segundos. Meu Deus do céu, galera, é muito rápido isso. Sim, não dá tempo. Roubei a carne, roubei a carne. Mas vai essa outra aí. Beleza. Vou pegar... 35 já. Meu Deus do céu. Nossa, essa carne aqui é bastante, né? É, eu vou pegar a craft table aqui, que eu tô sem machado. Vou pegar essa aqui do make, essa aqui do mentol. Meu Deus do céu, é o negócio mais reciclável. 45. Pera, pera. Tira, já tira, já tira. Já vou tirar, já vou tirar. Vou tirar essa aqui também. Tirei. Porquinho, então... Vai trocar, vai trocar. 55. Vamos capiar tudo porquinho pra gente se a gente é teleportado pra ele. Porque ele é o mais próximo da gente, né? Aham. Mas a gente é teleportado pra cá? Não. Voltou pra cá. Voltou pra caverna, viu? Voltou pra caverna. Ah, Caer, entendi. Ah, mas porquinho. Eu entendi, Caer. O quê? É porque, tipo assim, a gente é transportado e eu acho que a gente é teletransportado pro lugar do mob e depois a gente volta pro lugar onde a gente tava. Ah. Não faz sentido? Isso aconteceu duas vezes já, não foi? Já aconteceu, acho que já aconteceu todas as vezes, na real. Ah, é? É. Ah, isso é legal, então. É, porque assim, é bom, né? A gente sai rapidinho, mas aí a gente pode... Vamos fazer um teste? Vamos. Vamos fazer um teste, então. É, quanto tempo tem aí? Já passou 30 segundos. Tá, eu vou deixar uma cobblestone aqui. E aí quando eu voltar, eu quero estar no lugar dessa cobblestone. Mas pode ser também que a gente tá sendo teletransportado porque a mãe do porquinho voltou pra ele, entendeu? Ah, é verdade. Mas se fosse pelo mob mais perto, a gente teria teleportado pro porquinho, né? Mas deve ser o segundo mais perto. Ou terceiro. Às vezes deve ser o mob que a gente não tá vendo. É, o mob do próximo Chunk, por exemplo. É, e rapaz, eu tô com agora, tá começando a ficar de noite, que é, pode ser que começa a teleportar pra outras coisas. Mas não. É, ela teleportou, teleportou. Olha lá, olha lá, olha lá, lugar do porquinho, lugar do porquinho. Vai cá, vai lá, vai lá, vamos lá, vamos lá. Foi mais longe dessa vez. Bota aí, bota aí, bota aí. Vai, 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 coloca, 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 coloca. Bota pra sair, meu. Coloca aqui, coloca aqui, aqui. Pronto, escadinha de fornalha. Eita, bota as coisas aí, eu não tenho carvão mais nada. Aqui, tá aqui, eu coloquei um aqui. Vai colocando, vai colocando aí, velho. E aí, outra aqui, e aí, outra ali. Eu não tenho mais carne não, tem carne aí? Não, não tenho também não, tenho só uma carne aqui que tá assada aqui pra mim. Ah, eu preciso... O que você precisa? Eu preciso de fazer um machado, não. Uma espada e outra picareta. Um machado e outra picareta. Ah não, eu já consigo fazer uma picaretinha de ferro aqui. Trinta segundos, já passou. Beleza. Deixa eu ver. Eu quase consigo fazer uma picareta de ferro aqui também. Falta mais um ferro. Falta só esse aqui então. Ah não, mas eu tenho aqui, ó, toma. Ah, tem? Uhum. Eu consigo já fazer então. Vamos quebrar aqui que já tá batendo 50. Ele já bateu 50, que me ajuda a quebrar, 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 quebrar. Vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas a gente não precisa mais disso também. Ah, mas é bom ter... E a craft table já é. Ih, craft table pra fazer. Ih, cara, não é não, hein, viu? A gente foi tendo transportado pra outro lugar agora. Então foi o seguinte, vou pegar um peixinho. Caramba, meu. Tá, eu vou... Tem um monte de peixe aqui, vou pegar. Bom, vou fazer mais um craft table aqui, porque não deu tempo de pegar aqui. Ah, mas o 10 é zero. E agora, é, agora eu vou fazer aqui, vou fazer uma espadinha de pedra aqui. Eu tô com muita pedra, mano. Opa, não é assim que se faz uma espada. Fazer aqui uma espadinha de pedra, porque vai ser mais útil. Parece que eu desaprendi, parece que eu desaprendi aqui. Eita, tem um zumbizinho aqui, ó. Toma cuidado. Agora é a hora da... Nossa, será que ele já é teletransportado pro zumbi? Ih, rapaz, é verdade, agora deve começar a teleportar pro zumbi, esses negócios assim agora. Ah, cara, isso é um problema, hein. Sim, imagina. Ah, achei uma caverna, achei uma caverna. Ah, não. Boa? Não é uma caverna. Vou pegar aqui, vou tentar pegar o máximo de peixe que eu conseguir, porque daqui a pouco eu vou ser teleportado, já tenho 40 segundos. Cara, eu acho que a gente tem que dar uma de noob e ir cavando pra baixo, tipo, eternamente, entendeu? Reto, reto, né? Isso. É, tipo, retão, retão, e aí a gente não se importa com o dia de amanhã, entendeu? Ah, entendi. Ó, vai, vai, vai. Não, 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 por aqui não. Rápido, rápido, rápido. A gente tem como descer, vamos descer o máximo que a gente puder aqui, ó, aqui, ó, rápido, rápido. Vou fazer uma pá, vou fazer duas pás aqui. Tá, 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 mas eu acho que não vai precisar não, ó, vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. Ah, eu esqueci, ah, eu fiz errado. Eu acho que um minuto a gente não vai conseguir não, só cai aqui, só cai, só cai. Beleza, tô caindo, pega aqui o negócio e... Rápido, cai! Eita! Eita, quase morreu, né? Quase morreu, vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 35. Aí. Essa é a minha direita, né? Fala o que é isso. É isso, é isso mesmo. Ah, tá, porque às vezes tá o contraria aqui. Vai que a gente encontra um diamante assim embaixo da gente, né? Deixa eu ver. Imagina. 18. Vai, vai, vai. Tamo na camada 18. Tamo na camada 14. Já passou 50 segundos já, que isso, rápido. Ih, cara, eu acho que a gente não vai encontrar não. Não vai dar tempo dar, hein? 55. 6. Ah, chegamos na bedrock já. Chegamos na bedrock, pelo menos a experiência. Conseguimos, olha. Eita, eita. Pera, tamo onde? Qual camada? Eita, teleporta a gente pro lugar, ele é totalmente aleatório, arma a caverna. 54, vai, 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 rápido, 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 rápido. Vai lá, é só virar as quatro. Olha aqui a caverna aqui. Tô caverna, desce, 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 desce. Um monte de ferro. Ih, vai dar não, vai dar não. Ai, meu Deus do céu, pera aí. Sabe, sabe aí. Aqui mesmo, aqui, ó. Vai, quebra, 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 quebra mesmo. Ai, não, não bate não, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Vai lá, vira a descosta pra mim. Isso. Aí a gente consegue quebrar melhor. Meu Deus, que doideira. Caramba, isso aqui é rápido, hein, 34. Já foram 20 segundos. Ai, meu Deus, 30. Ai, beleza, beleza, caverna, caverna. Rápido, rápido, rápido. Desce, deixa eu ver. Tamo na 15. Vai, cai, se espalha, se espalha. Redstone, redstone. Ai, meu Deus, gravel não. Aqui, aqui, aqui. Ai, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Tem que descer mais um, tem que descer mais um. Descer mais um consegue. A gente consegue achar. Será, será? Aham. Tô aqui. Meu Deus. Aqui vai ter, aqui vai ter. Quer ver, quer ver, quer ver. Tem um gasquisitão aqui, velho. Tem um gasquisitão aqui também. 50 segundos, que aí não vai dar tempo. Ah, mano. Eu não consigo subir. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos achar um. Ah, não deu. Pelo menos achar um diamante por aqui. Ah, esse foi o melhor lugar que a gente achou. Eita, voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Ah, não, 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 não. Tô com um coração. Nossa, foi muito sem querer, velho. Você tá com medo aí? Comi, comi. Mas encheu meio o coraçãozinho só. Não, mas aí é questão de esperar. Resever a vida, né, velho? Tá, beleza. Aqui em pouco enche. Vamos ver, vamos continuar. Vamos separar, vamos separar. Vamos cada um pra um lado aqui. Tá acabando minha picareta de ferro. Eu trouxe a... Ih, a de ferro. Ah, eu não fiz pegar de ferro também, não. Esqueci de fazer. Ah, cabeçudo. Como é que vai pegar o diamante? Bem pensado, eu esqueci disso. Vai ser difícil de pegar o diamante sem picareta de ferro. Pronto, já fiz aqui. Já deu 40 segundos. Mas a gente não vai achar nunca esse diamante. Não, não vai não, não vai não. Não vai não. Galera, tá difícil, hein? E você que esqueceu o like, deixa o like aí, né? Porque eu não peço like, cara. Eu só esqueço o like, sabe disso? É, não pode, tem que... Olha, é a redstone, então a gente tá perto do diamante. Ai, meu Deus. Ai, eu caí e sou superstiço, hein? Isso é uma superstição, cara. Eita. Ué, fui teleportado no mesmo lugar? Não. Vamos? Você foi teleportado pra mim, mano. É, eu me teleporto pra você. Pera, eu não sou um mob, velho. Que trezeiro. Tá bom, gostei. Tá bom, velho. Tamo no lucro, tamo no lucro. Não me senti ofendido, não, tá? É, eu me teleporto pra você. Não me senti ofendido, não. Cara, eu vou precisar de mais coisinhas aqui. Mais coisinhas? O que que é mais coisinhas? Então, a coisinha que eu falo é de ferro, né? Mas não tem mais ferro, tem? Cara... Ah, eu tenho quatro ferros aqui, tem que assar. Ai, 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 ai. Não, mas eu tô com esperança que eu vou encontrar um diamante antes da minha picarela. Achei diamante! Mentira, mentira. Pega rápido. Consegui. Pega, 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 pega. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Só tinha dois. Que sorte. Mas tá bom, tá ótimo. Nossa, não acredito. O objetivo era achar diamante, velho. A gente conseguiu. Nós conseguimos. Eu falei que eu vi... Viu, viu, viu? Eu falei que eu tava perto da redstone. Achei diamante, falei. Fala, cara, beleza. Nada a ver. Beleza, queres, tranquilão. Negócio de redstone aí, negócio de redstone, nada a ver. Como é que cê tá, meu querido? Eu tô bem. Teleportou. Agora eu fui teleportando pra você. Foi? Enfim, conseguimos concluir o desafio. A galera que curtiu o desafio, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta a palavra secreta, que é diamante. E quem comentar recebe o quê, KKR? Tenha super chance de ganhar um coraçãozinho no seu comentário. E outra coisa, quer ganhar um salve? Isso não vai ser falado aqui no vídeo. Segue a gente lá no Instagram. Arroba KSena97 e arroba KR.matês. Primeiro você segue a gente, depois você manda um direct. E aí sim, você tem a super chance de ganhar um salve. Hoje eu vou mandar um salve pra uma pessoa que me mandou uma mensagem lá no Instagram dizendo assim, ó. Oi, KS. Meu nome é Sofia e eu amo o canal de vocês. Espero que veja a minha mensagem. Então, Sofia, um salve pra você e ouvir a sua mensagem. Obrigado por assistir o nosso canal. Vai lá, KS, sua vez. O meu casal, Luísa, me mandou um direct falando assim. Oi, KS, sou muito fã de vocês dois. Sempre vejo todos os vídeos e sempre deixo like em todos os vídeos. Queria muito ganhar um salve no próximo vídeo. Meu nome é Luísa e moro em Recife. Espero que você veja a minha mensagem. Então a gente viu sua mensagem. E, Luísa, um salve pra você e muito obrigado por assistir e acompanhar nossos vídeos. É isso aí, galera. Então não se esqueça de deixar o like. Até a próxima aventura. Falou! Tchau, diamante! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!